Música Falou rapaz galera beleza O FICS REVINDOS A MAIS UM VÍDEO E não me sou, hoje eu tô aqui com um vídeo meu, 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 meu Que mano não é um vídeo normal, não, não é, na verdade é um vídeo normal assim É meu, é uma notícia bombástica galera que vai ter na próxima atualização do Pixelmon Bom, eu tava andando pelo Youtube aí mano e eu vi alguns vídeos aí né velho Da próxima atualização do Pixelmon Como assim próxima atualização do Pixelmon Wolf? Bom, na próxima atualização galera vai ter nada mais, nada menos que vários Pokémons novos Bom, eu tava vendo tipo os vídeos, lendo reportagem e tudo mais Vai ter mais de 50 novos Pokémons adicionados né, não tem noção? Mano, mais de 50 Pokémons adicionados galera Sim, mais de 50 Mais de 50 Mano, você não tem noção né velho Mano, tem muito Pokémon louco, muito Pokémon louco Eu vou pôr aqui meio que pra, deixa eu abrir pra lã aqui pra ficar suavão aqui pra vocês verem Eu vou pôr na segunda tela aqui mano Eu vou pôr pra vocês os Pokémons que vão ser adicionados, tá bom? Deixa eu pôr na minha segunda tela, beleza, coloquei Ó, vou tirar o som Eu vou deixar esses vídeos passando aí ó Ó, o primeiro Pokémon que tá sendo adicionado é o Spinda É um, parece um, um pichu mano, meio rosinha, tá ligado? O segundo é o Barbuak, é um peixe mano, que parece um Raymoreid Mas eu sei o que é, tá ligado? Mas eu nunca vi no Pixelmon, porque eu não tinha, tá ligado? Mano, olha isso O terceiro mano, é o Wishcash É um Pokémon mano, que parece um peixe mano Eles tem umas barbatanas sinistras, tá ligado? Muito louco, muito louco mesmo velho Ó, é um Ditto isso? Mentira Ah não, Nidolone Bom, mais um Pokémon, Castform Eu não sei qual que é esse velho, na moral que eu não sei qual que é esse Ó, daí tem o Castform Sun, do Sol, tá ligado? Aí Rain, da chuva O outro que é da neve Mano, é quatro bichinhos de neve, tá ligado? Aí o Shuppet mano, que é um Pokémon fantasma muito bacana O Shuppet é um Pokémon fantasma muito zika velho Eu quero muito capturar ele quando ele for adicionado Demais, 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 demais Bom, mais um Pokémon fantasma que vai ser adicionado É o Baneto, Baneto Mano, ele é muito zikinha também, mas ele parece o Sablane Olha, ele parece esse Pokémon aqui, ó Eita Sablane Ah, eu não sei escrever Sablane Ó, mais um que vai ser adicionado É o Clamper Tem alguns que eu não sei qual que é velho Eu vou estudar depois ele, tá ligado? Esse Clamper parece um Cluster, velho Olha esse Olha Esse Kengaskan Olha a textura dele como já tá, velho Meu Deus Tá, vamos pular um pouco pra frente Bom Aí vai vir um Pokémon que eu não sei qual que é Mano, que ele chama Huntaio Eu não sei qual que é Vai vir o Love Disc É um Pokémon que parece um peixe em forma de coração, tá ligado? Aí vai vir o Relicate Que é um Pokémon, acho que é meio fóssil, não é o Relicate? Não sei se é Vamos ver Ó, esse é Zika O Duskull Mano, eu lembro dele no anime, tá ligado? Ele é muito Zika Eu lembro que um dos treinadores lá que o Ash enfrentou Tinha a última evolução dele, mano Que era muito forte, velho Que o nome dele é Dusklapps Mas eu acho que era a última evolução do Tramberg que o Ash enfrentou no desenho, velho Que é o... não, era Dusklapps mesmo? Não sei, não lembro, mano Não lembro Mas mano, vocês tem noção do que vai vir, mano Nossa, mano, vai vir muita coisa Eu vou deixar esses treinos, galera Tudo na descrição pra vocês verem, beleza? E a última evolução dele é o Dusklapps Nossa, ele é muito forte, velho Ele é muito forte, cara Ele é muito forte Nossa, eu tô muito ansioso pra isso Bom, nessa versão aqui do Pixelmon A gente tem, tipo, ó Por exemplo A gente tem aqui, ó Red Eyes Tá ligado? Nossa, Red Eyes Ah, não, tá ligado? Tem Red Eyes nessa versão aqui, ó Poké Spawn Tipo, sei lá Redis Steel Ó, tem o Red Steel Tá ligado? Redigas Tem o Redigigas Aqui, ó Tem o Redigigas também, mano Que é um Pokémon muito zika Que eu gosto pra caramba do Redigigas Ó Capturar ele aqui, ó Ó, ele vai adicionar Roselia Roserade Mano, muito Pokémon zika, velho Agora Nada mais, nada menos Vou falar dos lendários que vai adicionar Galera, vocês tão preparados? Vocês tão preparados? Vocês não tão preparados Vocês não tão preparados pra tanta coisa, eu acho Bom Vai adicionar nada mais Nada menos do que o Latios, a Latias E o Espera, espera Espera, espera Deox, galera Deox, sim, velho Deox Quem não sabe quem é Deox, é um Pokémon Um psíquico, mano, lendário, mano Mano, pra mim, mano, ele vai ser Tipo um novo Mewtwo, tá ligado? Ele vai ser um novo Mewtwo Pra mim, mano, pra mim ele vai ser um novo Mewtwo Que, mano, vai conseguir bater de frente Mewtwo, se não matar, mano Se não matar, velho, agora você imagina Um time com, tipo, Redigas Deox, Mewtwo É... Vamos ver, um Raikwaza, por exemplo Um Latios e Sei lá, um... Sei lá, um... Sei lá, um outro Pokémon Um outro lendário forte Sei lá Deixa eu pensar um lendário forte Sei lá, um Redice, por exemplo De gelo, tá ligado? Imagina Imagina como que vai ser isso, mano Vai ser muito A.P., galera E o Deox não para por aí Acabou o trailer aqui Tem muito mais, tipo, coisa, tá ligado? Tem muito mais coisa Mas, meu, o Deox Ele vai vir em duas versões Pelo que eu tava entendendo Vai vir na versão Ataque e na versão Defesa, tá ligado? Nossa, mano Imagina se tem um Deox Na versão Ataque Ou na versão Defesa Você tá maluco Você tá maluco Deixa eu ver se... Redigas aqui Ice Punch Com Fuse Ray Revenge Zain Mano, deixa eu pôr ele no level 100 Ah, sério que vai ficar bugando? Vai Vamos lá Nossa, que... Que louco, velho Ele prende... Olha que ataque daorinha, mano Olha que ataque Mas ele só tem 5 de PP Não... Eu geralmente não gosto de ataques Que tem 5 de PP, mano Eu acho muito fraco Olha, mano Vamos ver o que ele vai aprender Eu queria que ele aprendesse o... Como que é? Alguma coisa punch, mano É muito forte, velho Nossa Vamos lá Até o 100 Até o 100, velho Até o 100 Revislam Não gosto de ataque O Redigas, mano Pra ele ser um Pokémon normal Ele aprende quase todos os ataques, né, velho Ele aprende quase todos os ataques Mas, mano, se um dia eu tiver alguma série no YouTube aí de Pixelmon, velho E tiver o... 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 O Redigas, tá ligado? Tiver essa versão do Pixelmon Eu vou fazer... Mano, eu faria o Redigas Só com... Com soco, mano Só com, tipo, golpes de soco, tá ligado? Porque ele é muito forte assim, mano Mano, eu tô muito animado, galera Muito animado, mano Imagina Agora, tipo Todos os Reds Todos os Reds no Pixelmon Mewtwo Aí vai ter Latus Latus Deox Mano, um monte de Pokémon Zika novo, tá ligado? Então, mano Eu tô muito animado Pra essa nova versão do Pixelmon, tá ligado? Bom, eu vou colocar o segundo trailer aqui Vamos... Deixa eu ver aqui Será que é esse trailer que fala que vai vir o... O Deox? Deixa eu ver Tem uns Pokémon que eu não sei Tipo, eu já vi no desenho, tá ligado? Mas eu nunca vi, tipo, no Coisa Eu não consigo montar no Redigas, não Olha lá, tipo VoliBeat eu já vi no desenho, tá ligado? Mas eu nunca vi no Pixelmon Porque nem tem também, tá ligado? Mano, é cada Pokémon louco, mano É cada Pokémon louco, velho Que vai ter nessa nova versão, mano Nossa Olha Olha isso, mano Olha o... Eu não sei pronunciar esse cara, velho Eu não sei, mas é um Pokémon lutador muito forte, velho Ó, Snorote Que o Brocketing, eu acho O Galia É Glália? Glália Nossa, ele é muito Zika também, mano Ele parece um Pupitar, né? Tipo, é só cabeçona, né? Olha, mano Muito Pokémon Zika O Spong Spong Vai vir o Tailor O Tailor, mano Nossa Um Pokémon não voador, cara Nossa Nossa, que Zika, mano Vai vir o... Turcol O West também tinha um desse Muito louco, mano Girachi O Girachi é... É lendário? É tipo um célebre, será? Eu queria que sim É, não sei Não sei Se eu não me engano, é Vamos ver Olha lá o Deoxys, galera O Deoxys apareceu, né? Mano, eu vou deixar isso pra vocês verem aí, mano Caraca O Deoxys O Deoxys normal Nossa, mano Ele vai ser muito lindo, galera Vai ser muito lindo mesmo, velho Mano, ele vai ser... Mano, vai ser o novo Mewtwo esse cara, velho Esse cara vai ser o novo Mewtwo, mano Eu tô muito, muito, muito ansioso pra ele Aí no trailer, mano Tipo assim, eu tô falando isso por ser uma dedução, tá ligado? Tem a versão ataque dele Tipo, tem a versão normal Então tem três versões do Deoxys Tem a versão normal A versão ataque E a versão defesa, mano Imagina ser um time só com Deoxys, mano Só três Deoxys Tipo, um ataque, um defesa, um normal Aí um Edge Gigas Um Mewtwo E um, sei lá Um Raikwaza com Dragon Dance e Outrage Cabou, mano Quem que ganha desse time? Ninguém, velho O Dura conseguir, né, velho Ó, tem Speed também Tem o, o Deoxys Speed Eu achei que era só três versões Vai ter quatro, eu acho Ó, ó, Deoxys Speed, mano Nossa, tio, mano Vai ter quatro versões de Deoxys Mano Eu tô abismado, sério Quando sair essa versão Eu vou ter que jogar muito, galerinha Sério Bom, eu vou deixar os trailers Pra vocês verem, galera Todos na descrição, beleza, mano Vão lá Passem lá, mano Veja, mano Sério Quem é fã de Pixelmon Igual eu Vai ficar de cara Igual eu tô, tá ligado? Então, mano Vai lá e confere Demorou, demorou, galerinha Mano Eu espero que você tenha curtido Demais, galera Demais, demais, demais Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like O favorito aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal, beleza? Então, é isso aí Eu espero do fundo Do meu coração Que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like O favorito aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo e pro canal E é isso aí, galerinha Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Vamos bater muito like Nesse vídeo Que, mano É, tá épico Demorou, galera? Então, é isso aí, meus amores Um beijo pra vocês Um abraço E tchau